Tem uma forma de pensar que eu acho que ajuda muito pra mulher que tá perdida É que assim, você tem que focar no relacionamento que você quer ter E não na pessoa específica Então, o que é isso na prática, né? Eu quero um relacionamento com um cara que me leva a sério Eu quero ter filhos, eu quero casar Você tem desenhadinho lá aquele formato de relacionamento que você quer, certo? E aí eu conheci um cara interessante Esse cara se encaixa neste relacionamento que eu tô pensando aqui Sim ou não Por mais que ele seja interessante, por mais que ele seja legal Porque a mulher, ela faz o contrário Eu encontrei o cara Eu quero fazer esse cara caber Transformar nesse relacionamento Eu quero enfiar ele dentro desse relacionamento e fazer ele virar esse cara Você não vai fazer, entendeu? Então, o cara tem que ser compatível com o seu projeto de vida E não o seu projeto de vida ser compatível com ele que você encontrou Então, a mulher o tempo todo tá tentando se adequar Não, você tem que achar a pessoa que se encaixa Pro seu projeto de vida Então, quando eu conheci o Dario Eu tinha o meu projeto de vida Eu tinha muito claro quais eram os meus critérios Eu tinha uma lista Vou deixar até uma recomendação pra quem tá assistindo a gente Faça uma lista de critérios Isso da lista funciona mesmo? Funciona muito Todo mundo que fez funciona Tem um livro da Viola Davis Que é Em Busca de Mim Que ela fala sobre a lista que ela fez Que ela encontrou com um colega dela E o colega dela falou assim Ela tava passando muito perrengue com o relacionamento E ela falou Poxa, eu não sei o que tá acontecendo Eu sou escuro, cara, errado Ele falou Você sabe o que você quer? Você tem clareza do que você quer? Então anota Escreve o que você quer Nos mínimos detalhes E ela colocou E ela encontrou o marido dela Ela é casada até hoje Nos exatos, sabe? Então eu fiz isso Fiz essa lista E na minha lista tinha Eu quero um cara viajado Eu quero um cara que seja do digital Um cara que seja descolado Conversado, não sei o que Porque eu gostava de rede social já Eu não trabalhava com isso Mas eu falava Poxa, eu gosto disso Eu não quero um cara que veja isso como um problema E aí quando eu conheci o Dario Eu falei, não é possível É assim O Dario visitou A lista foi batendo tudo? Ele fez Ele deu uma volta ao mundo e tal E tinha no perfil dele do Instagram Dei uma volta ao mundo Não sei o que Aí ele fazendo stories Era um cara que fazia stories Eu falei, gente Era o que eu queria O cara que pensa fora da caixa Que tá antenado do digital E não sei o que E hoje em dia A gente montou a empresa junto A gente empreende junto Foi a pessoa que mais Me incentivou a trabalhar Com o que eu trabalho hoje, né? Caceta E é muito, muito bom Encontrar uma pessoa compatível com você Porque eu falo assim A escolha da pessoa Que você tem pra sua vida É a escolha mais importante Que você pode fazer Porque essa pessoa Ela vai Ela vai te impulsionar Ela vai acelerar Tudo que você quer viver Ela vai Ela vai te Te fortalecer Nos momentos de fraqueza Então assim Não é só o relacionamento É a vida É o seu futuro É a sua família É tudo, né? Então assim Relacionamento é isso Relacionamento Ele vai te fazer chegar Num lugar melhor Se você encontrar A pessoa que é compatível Então façam essa lista Tenham essa lista De requisitos Porque ajuda muito A clarear as ideias E a falar É a pessoa Não é a pessoa E definir também Porque bora Tem um parênteses Vamos lá Vamos partir Que aí vai chegar Bonitona Que tá me assistindo Ai Mila Fiz uma lista É um pergaminho, né? Ah, essa parte é boa Essa parte é boa Eu quero Quero o cara alto Eu quero o cara Não sei o que é Bonito Instagramar Rodrigo Hilbert Rodrigo Hilbert Você é a pessoa Que você gostaria De conhecer, né? Então é sobre Ser seletiva E ser exigente É sempre bom Ter essa clareza O que é ser Mulher seletiva? É assim Cara, eu construí Uma vida legal pra mim Eu sou independente Eu tenho uma vida interessante Eu tô conquistando Várias coisas aqui Eu sei do meu valor Né? E eu quero um cara Alinhado com isso Eu quero um cara Que esteja no mesmo patamar Que eu Então você não tá pedindo Nada demais Você tá sendo seletiva Porque eu não me achei No lixo Como é que chama O Gil do Vigor? Fala Eu não sou Tem uma frase Do Gil do Vigor Que ele fala Eu não sou basculho Eu não sou basculho Pra ficar aceitando Qualquer coisa não Então Você não vai Se meter em furada Porque, cara Eu quero alguém No mesmo patamar Se não aparecer alguém No mesmo patamar Eu não me envolvo Esse é o ponto Isso é ser uma mulher seletiva Esse é o recomendado Problema É que muitas mulheres São exigentes Eu quero um cara Alto, magro Rico O cara não sei o que E a mulher não entrega Nada disso E a mulher não se cuida E a mulher não é independente Então, assim Poxa A sua expectativa Ela tá totalmente fora Da realidade Então a gente tem que ter consciência Do que a gente entrega Em um relacionamento E buscar algo Que seja Coerente Com isso Né E aí